Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, um MDS. Hoje falaremos sobre as mudanças no índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família e sobre o funcionamento da fiscalização de recebimento indevido de benefícios. Mas antes dos técnicos do MDS detalharem esses temas, vamos fazer um breve balanço sobre a ação de atualização cadastral deste ano. Nosso convidado é Helmut Schwarz, Secretário Nacional de Renda de Cidadania. Olá, secretário. Como vai? Obrigada por estar aqui conosco no estúdio da NBR. Olá, Lilian. Olá, espectadores e espectadoras. É uma satisfação estar aqui com vocês. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, ela coordenou a maior ação de atualização cadastral do Bolsa Família neste ano. Como que isso contribuiu para que o foco do programa fosse na população mais pobre? Bom, é verdade que foi uma ação extremamente grande, a maior ação que já foi efetuada no âmbito do programa Bolsa Família de averiguação cadastral. Tivemos no período de maio a novembro deste ano um grande esforço por parte de todos os municípios, de todas as gestões municipais. Queremos aqui desejar agradecer por essa enorme dedicação e o resultado são 2,7 milhões de famílias com seus cadastros atualizados. Então, esse é um fundamento essencial para que o programa possa funcionar bem. Não apenas o programa Bolsa Família, como todos os demais programas que também utilizam essas informações cadastrais. Então, o dado atualizado, principalmente o dado de renda, de composição familiar, de emprego, a participação das crianças na escola. Então, são alguns dados que são essenciais e que foram atualizados por meio desse esforço dos gestores municipais, o que é um grande passo para o programa Bolsa Família. E teve alguma região que se destacou mais nessa atualização, nesse compromisso da atualização? Olha, todas as regiões do Brasil fizeram um grande esforço. Nós temos que estar gratos a todos os gestores municipais. E a ação, ela já foi concluída? Essa ação de averiguação cadastral foi concluída agora no mês de novembro. Nesse momento, temos em curso uma ação que se chama revisão cadastral, que é a atualização dos dados daqueles que passaram mais de dois anos sem atualizar. E acabou de ser lançada, com o envio de cartas às famílias, uma segunda etapa da averiguação que é destinada a famílias que não são beneficiárias do Bolsa Família, mas estão no cadastro. Então, essas famílias estão sendo convocadas para atualizarem e, eventualmente, até retificarem informações que não correspondem no que nos foi declarado, em comparação com outras bases do governo federal, até a metade do ano que vem. Ao longo do primeiro semestre do ano que vem, vão sendo chamados para fazerem essa atualização cadastral. E você mencionou aqui a revisão cadastral, né? Ela tem algum prazo? Sim, a revisão cadastral está terminando o prazo para os dois lotes, é agora dia 18 de dezembro. E você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones 0-613-799-5859 ou 3799-5198 pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Bom, Helmut, né, secretário, um dos principais temas do nosso encontro de hoje é justamente essa fiscalização do recebimento indevido dos benefícios. Essa também é uma iniciativa do MDS justamente para manter a focalização no programa Bolsa Família? Sim, olha, o tema é muito importante, por isso vai ser objeto de um bloco inteiro para se falar sobre isso. Agora, eu acho que é importante explicar que o Ministério do Desenvolvimento Social e o programa Bolsa Família, a gestão do cadastro único, tem uma série de instrumentos de controle, de mecanismos de controle, de monitoramento e de aperfeiçoamento da qualidade dos dados. Então, o primeiro é a obrigação de todas as famílias manterem o seu cadastro atualizado ao longo da sua participação no programa. Então, no máximo, a cada dois anos as famílias têm a obrigação de atualizarem suas informações, virem para o posto de atendimento que trata do tema Bolsa Família ou então o CRAS no seu respectivo município. E se não vierem, são chamados para a revisão cadastral, que é o que está terminando nesse momento, dia 18 de dezembro, para as famílias que não compareceram nos dois anos anteriores. Elas são convocadas a estarem presentes. Aqueles que não vêm voluntariamente são convocados e se não comparecerem, perdem o benefício e saem do programa. E só pode, só um instante, elas só podem fazer essa atualização no local? Não tem como fazer de casa, no computador não? Não, não, tem que ser, tem que comparecer e responder as perguntas para atualizar todos os dados que são necessários. Então, manter o dado atualizado é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é o cruzamento de informações que nos são declarados pelas famílias com outras bases que nós temos no âmbito do governo federal, como, por exemplo, emprego, salários, benefícios sociais, principalmente benefícios da Previdência. E se uma família nos declarou uma informação e nós verificamos numa base de dados que pode ser que essa informação não corresponda, que existe uma outra informação, então essa família é convocada no processo que nós chamamos de averiguação. E foi essa averiguação que foi a maior, esse ano, nós atualizamos 2,7 milhões de dados de famílias em 2015, então foi o maior processo de averiguação que fizemos esse ano no âmbito da história do programa Bolsa Família. E um terceiro mecanismo, então, depois também do controle social, os conselhos municipais de assistência social, os próprios gestores municipais também têm uma obrigação de combater o pagamento de... ou de prevenir e de combater o pagamento de benefícios indivíduos. Nós também temos mecanismos de fiscalização. Então, esses mecanismos de fiscalização vão ser detalhados daqui a pouco, mas a gente, por meio tanto de iniciativas do próprio Ministério, de cruzar informações, de fazer investigações, como também por meio de denúncias, que podem ser feitas por meio do 0800, ou então auditorias de outros órgãos, nós temos um processo de fiscalização para prevenir ou para cobrar de volta também, caso constatado, o pagamento de benefícios indivíduos. Os próprios estados e municípios que são responsáveis por essa fiscalização? Não, nós temos uma coordenação geral dentro da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, que colabora com estados e municípios, colabora também com outros organismos, com outras instituições, os órgãos de controle, e faz um acompanhamento, monitoramento e uma fiscalização quando a gente constata dolo, quando a gente constata a intencionalidade de receber benefício indevidamente por parte de alguma família ou um grupo de famílias. E existe algum tipo de punição, por exemplo, uma vez que detecta esse pagamento indevido, a pessoa, a família vai ser retirada do programa, mas só que ela é obrigada também a ressarcir, caso algum período? Claro, sem dúvida. É necessário fazer o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, e se houver em alguma situação uma comprovação da participação do próprio gestor, o gestor também será punido. E o Bolsa Família, ele começa o pagamento na segunda semana de dezembro, são quantas famílias beneficiadas? Nós começamos o calendário de pagamento agora no dia 10 de dezembro, trata-se de 13.936.000 famílias, nesta folha de dezembro de 2015, com um valor total de 2.300.000 reais. E tem se falado muito do orçamento, né, do Bolsa Família para 2016. Como é que está essa questão? É um debate muito importante que está sendo feito nessa primeira quinzena de dezembro, dentro do Congresso Nacional. Tem uma comissão mista de orçamento, que foi formada por senadores e deputados, para discutir o orçamento de 2016. O governo mandou a proposta de lei orçamentária, estabelecendo um valor de 28,8 bilhões de reais de orçamento para o Bolsa Família, para o ano que vem. Estão sendo discutidos os valores para cada um dos programas dentro dessa comissão. Ao longo das próximas duas semanas, vai haver essa definição. A ministra esteve, na primeira semana de dezembro, no Congresso Nacional, na Comissão de Seguridade Social, respondeu a todas as perguntas que os deputados da Comissão de Seguridade Social e também muitos membros da Comissão de Orçamento tinham. Esclareceu também o impacto extremamente sério e grave que teria uma redução de recursos orçamentares para o programa Bolsa Família. Então, se houvesse efetivamente esse corte de 10 bilhões que o relator mencionou em certo momento, nós teríamos 23 milhões de pessoas saindo do programa Bolsa Família, porque não teríamos mais recursos para financiar os benefícios para todos. No entanto, a posição do governo é de manutenção dos 28,8 bilhões e essa é a posição também que toda a bancada está colocando, do governo está colocando para a discussão na Comissão Mista de Orçamento. E você falou aqui de revisão, atualização cadastral. Quais são os benefícios para as famílias que mantêm tudo isso certinho? Olha, em primeiro lugar, o benefício continua sendo pago para as famílias que mantêm os seus dados em dia, seus dados corretamente. também podem ter o acesso a outros programas sociais, não apenas o programa Bolsa Família, porque o Cadastro Único, que é a base de informações que abastece o programa Bolsa Família de dados para poder selecionar os participantes, também é usado por 20 outros programas do governo federal, obrigatoriamente, não Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo. e o Minha Casa Minha Vida, vários outros programas utilizam. Tem mais 10 outros programas que utilizam o Cadastro Único de forma complementar. Então, isso é uma possibilidade para as famílias que mantêm os seus dados em dia, de participarem de todos esses programas e de terem a continuidade regular ao longo dos próximos anos do pagamento do seu benefício. E você gostaria de deixar algum recado aos nossos telespectadores, principalmente os gestores municipais e estaduais? Sim, eu quero em primeiro lugar parabenizá-los e agradecer por todo o trabalho que fizeram ao longo desse ano. Esse é um ano que passou voando, A gente ainda está nesse momento há três semanas do Natal, nem parece de tanto trabalho que nós temos. Então, toda essa energia que foi colocada a serviço do programa Bolsa Família por parte dos gestores, nós estamos muito contentes. Esse ano tivemos uma série de avanços importantes, já falamos sobre todo o esforço que foi feito no âmbito da averiguação cadastral, da revisão, da atualização dos dados, enfim. Tivemos também alguns avanços importantes em termos tecnológicos, tanto dentro da secretaria do MDS, tivemos avanços também na área de informática, de tratamentos de bases de dados. Tivemos avanços, por exemplo, com o aplicativo para telefone celular, o aplicativo do Bolsa Família, foi lançado pela Caixa Econômica Federal, com parceria do Ministério do Desenvolvimento Social. Estamos entrando também na área da TV digital, quer dizer, a transição da TV analógica para a TV digital, está começando nesse momento. E os beneficiários vão ganhar o converter, né? Quando no respectivo município houver a transição da TV analógica para a TV digital, os beneficiários do Bolsa Família vão receber o conversor com um aplicativo para poderem acessar informações do programa Bolsa Família na tela da sua televisão. Então, são avanços tecnológicos que nós estamos aprendendo a utilizar agora e que vão colocar o programa Bolsa Família nessa era digital. E eu quero, então, mais uma vez, expressar aqui o nosso agradecimento a todos que colaboraram com o programa Bolsa Família nesse ano, não apenas os gestores municipais, mas também os nossos parceiros dos sistemas da educação, da saúde, que acompanharam as condicionalidades, que alimentaram os respectivos sistemas com informações, também os parceiros da Caixa Econômica Federal. Então, estamos muito contentes, desejamos a todos boas festas, né? E um excelente ano de 2016. Bom, Helmut, nós vamos para um pequeno intervalo, foi um prazer recebê-lo, até uma próxima oportunidade. Ah, muito obrigado, né? Desejo excelente dia a todos. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 ou 3799-5198. Você pode enviar para o e-mail tele.mds.gov.br e ainda pode usar o Twitter, arroba mds.comunicação sem cedilha e sem til. A gente volta em seguida, até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre o programa Bolsa Família e o Cadastro Único. Neste bloco, vamos tratar das mudanças no Índice de Gestão Decentralizada, o IGD, implementadas com a portaria nº 81, de agosto de 2015. Sobre o assunto, contamos com a presença de Glaucio Coimbra Cardoso, coordenador substituto de apoio à gestão descentralizada da Senarq. Olá, Glaucio. Obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui também, poder participar desse programa e falar do Índice de Gestão Decentralizada. Glaucio, primeiro, explica o que é o IGD e para que serve. O Índice de Gestão Decentralizada é um índice que oferece a qualidade da gestão dos municípios e estados na gestão descentralizada do Bolsa Família e do Cadastro Único. E o grande objetivo dele, através dele, é que nós repassamos recursos para os municípios e para os estados melhorarem a gestão e estarem sempre aperfeiçoando essa gestão. E o IGD é fundamental para que os municípios consigam buscar melhores resultados. E assim, o que mudou com essa portaria 81? O IGD foi criado em 2006, pela portaria 48. Quando a criação dessa portaria, nós verificamos que sempre, para que você possa melhorar a aferição da qualidade dos municípios, ele sempre tem que passar para aperfeiçoamento. Então, em 2010, nós fizemos uma melhoria dessa portaria, melhoramos a forma de aferição, incluímos lá a adesão à assistência social como obrigatoriedade. Incluímos também, em 2010, a obrigatoriedade da prestação de contas dos anos anteriores e a aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social desses recursos. Quando foi em 2011, com o Plano Brasil Sem Miséria, nós incluímos também a mudança, duas grandes mudanças, que foi a mudança dos indicadores do multiplicador do cálculo. Antes, eram famílias beneficiárias, passou a ser cadastros válidos e atualizados por conta do Brasil Sem Miséria, para dar o apoio ao incentivo à busca ativa nesse período. E mudou-se também o valor mínimo de multiplicador, que era R$ 2,50, passou para R$ 3,25. Então, hoje, o IGD é o índice multiplicado por R$ 3,25, multiplicado por cada cadastro atualizado no Cadastro Único, na V7. Então, quer dizer que, para eles receberem os recursos, os municípios, antigamente o mínimo era 0,2, e agora, com esses novos patamares, mudou para quanto? Isso. Essa mudança foi agora com a portaria 81, agora de 2015, onde o IGD antes, as taxas, a taxa de atualização da frequência escolar, a taxa de acompanhamento da saúde, a taxa de atualização cadastral, elas tinham um mínimo de 0,2. Com a portaria 81, elas passaram, a taxa de atualização cadastral, passou de 0,2 para 0,55, a taxa de frequência escolar, de acompanhamento de frequência escolar, passou de 0,2 para 0,3, e a taxa de acompanhamento de saúde passou de 0,2 para 0,3. Porém, essas alterações de indicadores vão acontecer apenas a partir de, no caso da atualização cadastral, a partir de janeiro de 2016. Então, a partir de janeiro de 2016, nós vamos começar a olhar esse indicador maior, quer dizer, os municípios têm que atingir o índice mínimo de acompanhamento de 55% de atualização dos cadastros. E, no caso da educação e da saúde, tem que alcançar o índice mínimo de acompanhamento de pelo menos 30% das famílias beneficiárias do programa que têm que ser acompanhadas pela saúde ou pela educação. Essa foi a grande mudança, mas só acontece em janeiro para a transição cadastral, e em fevereiro para a frequência escolar e para a agenda de saúde. Então, esses novos patamares só vão começar a valer a partir de janeiro. Janeiro. E aí, nós falamos para os municípios, aconselhamos eles, que os trabalhos ainda podem ser feitos, nós estamos em dezembro ainda, então, por exemplo, ao cadastro, pode ser feita ainda a atualização cadastral, procurar aumentar esse índice, porque só em janeiro que eu vou medir. Quando eu calculo janeiro, quando o MDS calcula janeiro, a gente calcula com base no dezembro. Então, quem fizer um trabalho bem feito em dezembro agora, quem tiver menor do que 0,55, pode alcançar esse índice ainda esse mês para poder conseguir aumentar para o ano que vem. No caso da frequência escolar, a última verificação foi agora outubro e novembro. Então, já em fevereiro, nós já vamos pegar essa base de outubro e novembro e verificar quem foi conseguir os índices mínimo de 0,3. A saúde também pode continuar trabalhando, porque até final de dezembro ainda tem acompanhamento da saúde, que só vai ser verificado, nós só vamos alterar isso em fevereiro. Então, esse semestre ainda, os municípios podem trabalhar para melhorar esse indicador. E por que essas mudanças? O que motivou essa mudança dos papais? O grande objetivo da mudança, como eu já falei, é melhorar a qualidade, melhorar a ferição dos municípios. Como a qualidade é um processo contínuo de aperfeiçoamento, então, a gente sempre, todos os, assim, não é todos os anos, mas frequentemente a gente tem que melhorar a portaria, melhorar a ferição para fazer com que esses municípios possam melhorar a qualidade da gestão no próprio município. Então, as grandes mudanças que ocorreram agora foram três principais mudanças agora, né? Que foi, nós mudamos a fórmula de cálculo do IGD, mudamos o mínimo que os municípios recebem e mudamos também alguns incentivos financeiros. Então, a grande mudança no cálculo foi o quê? Ataque, a taxa de atualização cadastral. Ela mudou a fórmula de cálculo. Agora, nós calculamos a taxa de atualização cadastral com todas as famílias que estão na V7, com o perfil, com atualizadas há menos de dois anos, né? E com o perfil de meio salário mínimo, dividido por todas aquelas que estão sendo, que são atualizadas há mais de dois anos. A frequência escolar e a saúde continuam da mesma forma. E para a gente dar equidade, equilíbrio na fórmula, antes a fórmula tinha duas taxas de cadastro, que era a TCEQC, taxa de cobertura qualificada do cadastro, e a taxa de atualização cadastral. A taxa de cobertura qualificada do cadastro, nós tiramos ela, não existe mais. Por quê? A validade do cadastro agora na V7 é forma sistêmica, automática. Então, todo o cadastro que é colocado na V7, automaticamente já verifica se ele cumpre os requisitos mínimos da IN número 2. Então, todo o cadastro que está lá já é um cadastro atualizado e válido. Portanto, a gente não achou, assim, verificou se a desnecessidade de ter uma taxa que me disse isso. Então, agora só temos ataque. E para dar equilíbrio à fórmula, a taxa de frequência escolar e a taxa de saúde vão ser divididas por dois, somado com essa taxa de atualização cadastral, e toda essa base dividida por dois. É para dar equilíbrio ao cálculo do GDM, para ficar tanto o cadastro quanto as condicionalidades de educação e saúde, com o mesmo equilíbrio na fórmula. Então, sempre importante manter atualizado, né, e ficar atento a essas novas fórmulas. Exatamente. Lembrando que você pode participar com perguntas pelos telefones, 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198. Ou enviar para o e-mail tele arroba mds.gov.br ou pelo Twitter, arroba mds.comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. A gente aguarda a sua participação. Então, Glaucio, continuando a nossa conversa. Como você falou aqui, dos 55%. Então, com a nova portaria, né, os municípios, para garantir esse mínimo de 55% dos cadastros da família atualizados, eles têm que fazer isso até o final do ano. E quais que são os cadastros que entram na base de cálculo do GDM, né, que é do município? Exatamente. O índice de gestão inicializado é municipal. Isso. Todos os cadastros, perfil de meio salário mínimo, entram nesse perfil. No caso da conta, entram os cadastros atualizados nos últimos dois anos de todas as famílias que estão no cadastro único com perfil de meio salário mínimo, per capítulo. Importante falar que é per capítulo. Então, perfil de meio salário mínimo per capítulo. Todas essas famílias vão entrar no cálculo do GDM. Entram tanto na fórmula de cálculo da taxa de atualização cadastral, quanto no multiplicador, que é o que eu falei na primeira vez. É 3,25 vezes o IGD do município, o GDM depois de calculado, e multiplicado pelo número de cadastros atualizados nos últimos dois anos. Essa é a fórmula. Então, por isso que a atualização cadastral é muito importante para o cálculo. Para o município poder receber mais recursos e também para o município melhorar o índice de gestão centralizada do próprio município. Melhorando, assim, a qualidade. Melhorando a atualização cadastral também, você melhora também o acompanhamento das condicionalidades, educação e saúde, porque você sabe melhor onde está aquela família, onde é que ela está estudando, onde é que essa família frequenta um posto de saúde, então, onde é que ela faz o acompanhamento familiar de uma forma total. Então, dessa forma eles conseguem mais recursos. Existem outras formas também de conseguir mais recursos? Tem. Quanto melhor a gestão do programa, o acompanhamento da frequência escolar, o acompanhamento da saúde, o acompanhamento da atualização cadastral, recebe mais recursos. Outra forma também são os incentivos financeiros. Eles permanecem, então? Permanecem em dois, mas teve uma mudança também com relação à portaria anterior. A 754 colocava quatro incentivos financeiros. Desses quatro, dois, nós tiramos eles por dificultar o município, o cálculo deles. Era muito complicado da gente manter esse, fazer esse cálculo mesmo. Então, deixamos só dois para incentivar que os municípios possam receber um pouquinho mais recursos, né? E são incentivos que eles conseguem fazer para melhorar a gestão. Um deles é a atualização anualmente do sistema de gestão do Bolsa Família, que é o SIG-PBF. Então, todo ano o município tem que ir no SIG-PBF e atualizar os dados cadastrais que estão lá. Os dados de gestão, os dados de prefeito e os dados de controle social. Atualizando esses dados, o município tem o direito a receber mais 5% do valor que ele, depois do cálculo. Então, a gente calcula o GDM. Deu mil reais, ele vai ter direito a receber 5% a mais por conta desse incentivo de atualização dos dados do SIG-PBF. Outro incentivo é o incentivo de acompanhamento familiar das famílias que estão em processo de suspensão. Antes, na portaria 754, esse processo era feito com todas as famílias em descumprimento de alguma condicionalidade. Agora, não. É só as famílias que estão em fase de suspensão. Então, todas as famílias que estão em fase de suspensão no município, que estiverem acompanhadas dentro do SICOM, quer dizer, você colocou elas em acompanhamento num CRAS, num CREAS, e foi lá no SICOM, que é o sistema de condicionalidades que nós utilizamos, e marcou essas famílias como sendo acompanhadas pelo município, automaticamente você vai receber proporcional ao número de famílias que estão em fase de suspensão, aquelas que você acompanhou, você recebe um proporcional de até 5%. Então, se você tem 10 famílias, acompanhou 5%, você vai receber metade dos 5% no mês que você fizer o acompanhamento. Então, quanto mais cadastros atualizados, melhor o acompanhamento das condicionalidades, e automaticamente os municípios vão receber mais recursos. É isso? Com certeza, exatamente. Quanto melhor a qualidade da gestão descentralizada, mais os municípios recebem recursos. Esse é o trabalho que nós fazemos lá, é tentar medir como está o andamento da qualidade dos municípios. E você mencionou aqui que houve esse aumento do valor mínimo repassado aos municípios. Quanto que era e quanto que vai passar a ser? A portaria 754 determinava um mínimo de R$ 687,50 para todos os municípios que, mesmo após a gente calcular todos os indicadores, fatores e incentivos, não alcançassem esse valor de R$ 687,50. A gente passava esse valor. Com a portaria 81, a partir de agosto de 2015, que foi agora, faz uns três meses, a partir de agosto nós começamos a calcular isso aí. Então, a partir de agosto, todo município que não alcançou R$ 1.430,00, que é agora o valor mínimo, passou de R$ 1.850,00 para R$ 1.430,00. Então, quem não alcançou R$ 1.430,00, vai receber R$ 1.430,00. Então, todos os municípios que, após o cálculo, não recebem esse valor, vão receber R$ 1.430,00. Isso está a vigor. Só para lembrar que a portaria foi publicada em agosto de 2015. Portanto, todas as regras da portaria começaram a valer a partir do cálculo de agosto. Só não vão entrar ainda os mínimos que vão começar a valer a partir de janeiro para a taxa de atualização cadastral e a partir de fevereiro para a frequência escolar e saúde. Mas todos os outros cálculos, que é o mínimo de R$ 1.430,00 e essa nova fórmula de cálculo, começaram a ser válidas, começaram a ser calculados a partir de agosto de 2015. E são muitas datas, né? Então, se caso os gestores tenham alguma dúvida, precisam captar mais essas informações, onde que eles devem ir para ter acesso? Foi aberto, nessa semana, foi aberto dentro do EAD, semana passada, vou falar a verdade, dentro do EAD do MDS, foi aberto um tutorial de mudanças do IGD, onde lá você pode acompanhar todas as mudanças. Lá também tem outros tutoriais, esse tutorial do IGD está aberto ao público, qualquer um pode entrar e fazer. É só entrar no site do MDS, procurar lá EAD, e lá tem esse tutorial de mudanças do IGD. É importante lembrar que quem for fazer esse tutorial, tem que conhecer um pouco do GDM, porque ele só vai falar lá das mudanças. Portanto, se a pessoa não souber nada do GDM, pode ficar um pouco assim, perdida com os números e as letras, né? A gente gosta muito de letra, né? Mas então é importante você saber um pouco do GDM, ler a portaria 754, ler a portaria 81, que mudou a 754. Nós vamos também republicar a portaria 754, o mais breve possível, com as novas alterações. Já juntando todas as alterações que tiveram desde 2010 a 2015, que foi a portaria 319, a portaria 81 e a 103. Então, vamos pegar todas essas mudanças, incorporar e republicar a portaria 754, para que os municípios possam ter um documento só de acesso das mudanças e como fazer o cálculo do GDM. E os recursos financeiros do GDM, eles são, IGD, né, no caso, eles são transferidos de que forma? Eles são transferidos do Fundo Nacional de Ciência Social para os Fundos Municipais de Ciência Social. Então, o Fundo Nacional de Ciência Social abre uma conta específica para o repasso desse recurso e esse recurso é repassado para os fundos municipais de cada município. Então, todo município que recebe o GDM, ele tem que criar um Fundo Municipal de Ciência Social para recebimento desse recurso. Não é só do GDM, né? Todo município que adere aos suas tem que criar o Fundo Municipal para poder receber os recursos de assistência social como um todo, tanto serviços como gestão. O IGD é um dos recursos de gestão que são repassados pelo Fundo Nacional de Ciência Social aos Fundos Municipais de Ciência Social. Já tem essa previsão orçamentária sempre no início do ano, quando manda? Sempre a previsão orçamentária é feita no início do ano. Tem uma ação orçamentária específica para o IGD, que é o 8446. E esse orçamento é garantido todos os anos para o repasso dos municípios. E esse indicador, ele é desenvolvido de que maneira pelo MDS para que as famílias tenham acesso melhor, entendam melhor de como funciona? É, vamos lá. Nós, constantemente, nós temos os informes Bolsa Família que são encaminhados aos gestores para que eles possam falar com as famílias e mostrar como é que funciona. A família em si, ela recebe indiretamente o acesso ao UGDM, porque como ele é repassado direto para os municípios, é o município que faz a melhor gestão. Então, esse recurso é usado para que o atendimento à família melhore no município. Como que isso melhora? Através de infraestrutura que é melhorada dentro dos municípios para o recebimento dessas famílias, através do próprio internet, que às vezes muitos municípios no Brasil não têm internet, então esse recurso auxilia a recebimento de internet, através de programas complementares, que esse recurso pode ser utilizado para isso também, através até de melhoria das pessoas que atendem a fazer os cadastramentos, a fazer cursos, capacitar essas pessoas para melhor atenderem os beneficiários do programa do Bolsa Família, tanto do Bolsa quanto do Cadastro Único. E esse índice, para quem está nos assistindo, para entender melhor, esse índice ele varia de 0 a 1, é isso? Isso. E quanto mais próximo do 1, melhor, né? Exatamente. O índice menor indicador dele é 0 e o maior é 1. E ele tem um índice mínimo, né? O município tem que alcançar, na média das taxas, atualização cadastral, a taxa de frequência escolar e a taxa de saúde, naquela conta que eu já falei, que é a taxa de atualização cadastral, mais a taxa de frequência escolar, mais a de saúde, dividido por 2. Somado isso, dividido por 2, a conta não é simples, eu sei que é uma conta até complicada, mas a média dessa conta tem que dar 0,55. Se o município não alcançou 0,55, que é 55%, então, se ele não alcançou 0,55, ele não recebe o recurso. Automaticamente o recurso não é repassado. Se ele alcançou mais do que isso, o recurso é repassado normalmente. E é proporcional. E é proporcional à qualidade da gestão. Então, quanto menor a gestão, menos recursos. Se for abaixo de 0,55, nem recebe. Nem recebe, zera. Acima de 0,55, você recebe e vai mostrar como é que está a gestão do município. Se ela está mais próxima de 1, melhor a gestão e melhor é o quanto mais o município pode receber. E uma vez que recebe, ele já incorpora na receita própria do município e dos estados? Não tem mais como tirar. Exatamente. O GDM, tanto o GDM quanto o GDE, são recursos que são repassados, eles são incorporados ao orçamento do município. Eles não têm devolução para a União. Então, eles são passados pelo MDS para que o município receba como uma receita, podendo empregar em tudo o que seja necessário para melhorar a gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único. Importante lembrar isso. É melhorar a gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único. Nada mais o GD pode ser utilizado. É só para essa finalidade. De todas as formas que puderem ser usadas para essa finalidade, lembrando bem. E ele tem esse, usado só para isso. Não acho que é só isso, né? E no caso, assim, esses programas, eles participam desse GD? De que forma, assim? Por que não ampliou para os outros programas? Só esses dois? Só para o... Só para o Bolsa Família, no caso, e o Cadastro Único, que é o caso do... Que dá acesso aos outros programas, né? É. Não é que ele não é ampliado para os outros programas. Como ele foi criado pelo programa Bolsa Família, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, vinculado especificamente ao programa Bolsa Família, né? Então, ele só pode... Então, prioritariamente... Só pode ser usado para o programa Bolsa Família e Cadastro Único. Lógico que, por exemplo, eu falei aqui, pode ser usado para programas complementares, para melhorar as condições de família, acesso à família e algumas coisas. Então, isso pode ser utilizado. Automaticamente, você amplia um pouquinho esse leque. Mas, especificamente, ele não pode ser usado, por exemplo, para educação, que recebe recursos para educação, para classe, esse uso específico dele, entendeu? Mas ele pode ser usado para gestão da educação, para gestão da saúde, para melhorar essa intersetorialidade, que é muito importante isso. Melhorar o acesso da assistência, da comunicação entre assistência, educação e saúde, para que o município consiga fazer a melhor gestão do município. O que o Bolsa Família trouxe, o que o GD trouxe, foi essa facilidade. Ele é um recurso que pode ser usado de forma intersetorial, quer dizer, para melhorar a gestão do município, nesse acesso às famílias, à educação, saúde e assistência. Então, ele tem essa função também, de trazer essa intersetorialidade entre as ações. Até a data limite, em que vai ser avaliado esse índice, há um monitoramento até essa data? Vocês vão verificando como anda esse índice até chegar à data limite ou não? Vocês deixam bem livre para os municípios e estados e só na data limite que vocês averigam? É, vamos lá. O acompanhamento da frequência escolar é feito mensalmente, né? No caso da escola, é bimestralmente. Então, em fevereiro, março, abril e maio, e cada uma dessas repercussões refletem no cálculo do GDM. Então, no caso da educação, bimestralmente, ela afeta o GDM. No caso da saúde, é semestralmente. Então, todo semestre, a gente verifica todas as famílias que foram acompanhadas da saúde naquele semestre, e a gente remunera em cima da qualidade daquela gestão. A educação, não. Bimestralmente, começa em fevereiro e termina em novembro, todos os meses. Aí você vai ver que dezembro e janeiro nós não temos escola. Portanto, não tem acompanhamento disso aí. Então, a gente repete os meses anteriores. E tem um calendário próprio para isso. O cadastro de atualização cadastral é mensal. Todos os meses é oferido a qualidade da atualização cadastral. Quantas famílias tem para ser atualizadas e quantas são atualizadas realmente no sistema. Então, a gente tem essa verificação mensalmente. Então, o GDM, ele não é fixo. Todo mês você pode ter alguma variação. Pode manter? Pode. Se o município continuar naquele padrão, ele vai manter o mesmo valor. Mas é muito difícil você ter o mesmo valor, o mesmo padrão. Então, a qualidade do município vai oscilando pouco ou muito, depende do município. E oferece-se recursos para que eles mantenham esse padrão, alguma forma de auxílio, para que eles não fiquem oscilando tanto. É, o recurso é exatamente para isso, para que eles tentam manter o padrão e aumentem esse padrão. Mas existe uma equipe que dá um suporte, auxilia eles para que eles tenham uma melhor gestão, digamos assim. Hoje nós temos os gestores municipais que estão no município, que eles são capacitados por nós. todos os municípios podem recorrer ao Estado e o Estado entra em contrato com a gente e faz a capacitação deles. É a capacitação de gestão do Bolsa Família e Cadastro Único. Nessa capacitação, eles são capacitados exatamente nisso. A melhor forma de acompanhar o Bolsa Família e o Cadastro Único. Como atualizar, como fazer um cadastro e como verificar a condicionalidade, saúde. Então, esse é uma forma, é uma capacitação que a gente usa. Temos também o acesso ao 0800, que é o 0800 707 2003, que é o nosso 0800, que a gente... A central. A central de relacionamento, que também ajuda. E temos também o nosso trabalho, que o meu departamento, por exemplo, é coordenação geral de apoio à gestão centralizada. Então, na coordenação, o nosso grande objetivo é esse. Dar o apoio. Dar os municípios, exatamente. Hoje, nós estamos fazendo isso muito de forma indireta. A gente faz... Liga para os estados. Os estados estão fazendo o acompanhamento mais próximo dos municípios, porque nós estamos falando de 5.570 municípios. E 27 estados. 26, né? 27 com o DF. Então, nós fazemos o acompanhamento junto aos estados e os estados junto aos municípios. Então, a gente apoia os estados no trabalho que eles fazem e também os municípios quando eles necessitam. Aí, eles ligam para nós e a gente corre atrás para ver o que consegue para apoiar eles, né? Capacitá-los, mostrar como fazer. Principalmente o SIGPBF, que é a atualização do SIG. Muitas vezes, eles não sabem o que tem que atualizar. Então, o SIGPBF como ferramenta de gestão, lá você tem acesso a tudo. Às condicionalidades, a um cadastro, verificar o cadastro do município. Então, o SIGPBF é uma ferramenta importante para a gestão centralizada do programa. E tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar neste bloco? Só deixar um recado para os municípios que quanto melhora a gestão, melhora o índice de gestão centralizada e que a atualização do SIGPBF, que hoje nós temos aí 40% dos municípios estão atualizando o sistema. Então, é importante a atualização do sistema, do SIGPBF, as abas de gestão, as abas do prefeito, para que o município possa receber mais recursos. O acompanhamento familiar, relembrando, também é muito importante, porque você pode receber até 5% dos recursos que já recebe, acompanhando as famílias que estão em fase de suspensão. E melhorar a atualização cadastral, a educação e a saúde, que sempre pode melhorar a qualidade e os recursos a serem repassados. Bom, Glaucio, muito obrigada pelos esclarecimentos e nós vamos fazer mais uma pausa. Eu agradeço, muito obrigado. E você ainda pode participar, é só fazer perguntas pelos telefones. 0 operadora 61-3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele-mds.gov.br ou pelo Twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a teleconferência do MDS. O tema de hoje é o programa Bolsa Família e o Cadastro Único. Neste terceiro bloco, vamos falar sobre a fiscalização do recebimento indevido de benefícios do Bolsa Família. Conosco aqui no estúdio, Luciana Alves de Oliveira, coordenadora de acompanhamento e fiscalização do Bolsa Família. Olá, bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre um tema sensível para o Ministério. Com certeza, né? Muito sensível. Então, por isso mesmo, explico. O que é essa fiscalização do recebimento indevido do Bolsa Família? A fiscalização do recebimento indevido, ela visa apurar se houve prestação de informação falsa e também dolo, ou seja, a intenção de receber benefícios do Bolsa Família indevidamente. Seja para entrar no programa de forma indevida ou, a partir de uma atualização cadastral, se manter no programa de forma indevida recebendo benefícios a que ela não teria direito, aquela pessoa não teria direito. Ela é a mesma coisa que a averiguação? Não, o processo de averiguação é um pouquinho diferente. A averiguação, ela visa, a partir de cruzamento de informações de vários bancos de dados que o Ministério tem, para cruzar com o Cadastro Único e a folha do programa Bolsa Família, para averiguar se houve prestação de informação falsa em algum momento, se há indício de prestação de informação falsa em algum momento. Basicamente, a gente cruza as informações que a gente tem no Ministério, que a família prestou quando fez a atualização cadastral ou a sua inscrição no Cadastro Único, com outros bancos de dados para verificar se as informações são parecidas, se são informações diferentes. A partir daí, a gente gera um público que deve atualizar as suas informações. Isso não necessariamente é um processo de fiscalização, que é um pouco diferente. Inclusive, a fiscalização se dá individualmente. A gente abre um processo administrativo para uma situação específica, para averiguar a situação de uma família em específico e verificar se houve ali o recebimento indevido do Bolsa Família. E uma vez que o cidadão viu que tem uma família ali recebendo indevidamente o benefício, ele pode fazer a denúncia? Ele pode fazer denúncia. Essa denúncia, ela pode ser feita tanto diretamente à gestão municipal, que deve apurar aquela informação e depois enviar para o Ministério a informação que ela apurou. Ou ele pode fazer também diretamente ao Ministério, por intermédio da ouvidoria do Ministério, né? Naquele telefone que, inclusive, você já divulgou, que é o 0800 707 2003. E ele precisa se identificar na hora da denúncia? O cidadão não precisa se identificar na hora da denúncia. Ele tem direito de fazer uma denúncia anônima, né? O importante é que, quando ele fizer essa denúncia, ele dê nessa denúncia dados que nos possibilite verificar aquela informação. Então, o nome completo da pessoa, se ele tiver algum documento daquela pessoa de referência, ele pode informar, município, estado daquele local, que informe tudo direitinho o que foi que ele encontrou como sendo um recebimento indevido do Bolsa Família, né? Agora, ele também pode se identificar se ele quiser. A ouvidoria mantém sigilo das informações. Quando a gente abre um procedimento administrativo que pode virar um processo administrativo posteriormente, baseado numa informação que a gente recebeu via denúncia de ouvidoria, o que a gente coloca é que recebemos aquela informação via ouvidoria. O nome da pessoa que fez a denúncia não é citado em momento nenhum. E quem é que fica responsável por averiguar essas denúncias? Tem uma equipe? Tem uma equipe. A responsabilidade é do MDS, da Secretaria que cuida do Bolsa Família, da Senarq, e lá dentro tem uma coordenação geral de acompanhamento e fiscalização que tem uma equipe dedicada para averiguar exatamente todas essas situações, né? Então, a fiscalização, ela é uma responsabilidade nesse ponto de verificar materialidade, de apurar possíveis valores financeiros que precisam ser restituídos à União, é dessa coordenação geral. Bom, participe com a gente. Envie perguntas para os telefones 0-613-799-5859 ou 3799-5198. Pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo Twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Depois de terminada esta teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Participe, enriqueça o nosso debate. Continuando a nossa conversa, qual que é o papel dos gestores municipais na fiscalização? O papel do gestor municipal é importantíssimo, porque é o gestor municipal que tem capilaridade e consegue chegar naquela família que a gente está apurando a informação sobre ela, né? Então, como é que acontece o procedimento dentro da coordenação de fiscalização? A gente abre, primeiramente, quando não tem um indício muito forte de recebimento indevido, um procedimento administrativo. Nesse procedimento, a gente verifica as bases de dados que a gente tem, a gente verifica as informações que a família colocou no cadastro único, confere isso com a informação que o cidadão, ou que o próprio gestor, ou enfim, quem fez a denúncia, nos comunicou. E quando a gente encontra, realmente, indício de que precisa ser apurado, a gente abre um processo administrativo e a gente diligencia o município para ele nos fornecer as informações sobre aquilo. O que é essa diligência? A gente manda para o município um documento pedindo para ele, para ele visitar aquela família específica, fazer uma visita domiciliar, ele faz um parecer social para mandar para a gente. Esse parecer social, ele tem que olhar lá qual foi a situação que ele encontrou, fazer uma nova entrevista de atualização cadastral com aquela família e, principalmente, ele tem que verificar, procurar ali informações, se teve a intenção daquela família, se teve dolo naquela família, de prestar alguma informação falsa com o objetivo de recebimento indevido do Bolsa Família. Esse material todo, ele manda de volta para a gente. É importante que o município tente responder isso de forma mais rápida do que ele puder, para que a gente dê celeridade aos processos administrativos que a gente tem para a apuração. Com a resposta do município, o técnico que está responsável por aquele processo vai analisar, vai conferir as informações que ele mandou com o cadastro único que foi colocado e faz um parecer ali dizendo se houve realmente a apresentação de informação falsa ou se houve isso e mais o dolo. E a família pode, inclusive, ser convidada a ressarcer a união pelos valores que recebeu indevidamente no período que recebeu indevidamente. E esse processo, ele demora muito para ser concluído, para a denúncia correr, né? O objetivo é que não demore, né? Mas a gente depende da gestão municipal, né? Que nos responda as informações que nós pedimos e a partir disso a gente faz o procedimento do parecer técnico, né? Isso depende também da quantidade de demandas que a gente tem dentro da coordenação, né? Não corre em caráter de urgência, então, né? Tem outras prioridades. Ou depende do caso também. Na verdade, não é que não corre em caráter de urgência. Todas as ações que nós temos lá dentro, elas são importantes e urgentes da mesma forma. Mas a gente tem que lembrar que a gente está fazendo acompanhamento e fiscalização de um programa que tem cerca de 14 milhões de famílias, né? São 5.570 municípios. Então, é natural que a gente dê encaminhamento de acordo com a chegada das demandas das denúncias, né? Se o volume é muito alto, a equipe trabalha de acordo com a sua capacidade operacional para tratar aquelas demandas, né? Mas o objetivo é que elas sejam o mais rápidas possível, né? E quais são as atribuições dos estados e do governo nesse caso? Bom, a atribuição do governo federal é essa que eu tinha falado anteriormente. É a responsabilidade da SENARC apurar se houve recebimento indevido a partir das informações que ela coleta e depois fazer a apuração dos valores que devem ser recebidos. Os estados, eles têm um papel sempre de apoio aos municípios, né? O Glaucio falou isso no bloco anterior, inclusive. O estado tem sempre que apoiar o município. Existe, inclusive, um índice de gestão próprio do estado para isso. É naquilo que o município precisa para melhorar ou aumentar a sua capacidade de informação em relação ao Bolsa Família e informar para a gente, no caso específico da fiscalização, o que a gente precisa para dar continuidade para os processos. E como os órgãos de controle, eles atuam em relação ao Bolsa Família, né? Tem algum tipo de articulação com o governo, né? Tem. O Bolsa Família, ele está sujeito, como a qualquer programa federal, a controle interno e a controle externo. O controle interno é exercido pela gestão municipal, pela SENARC e pela CGU, Controladoria Geral da União. E o controle externo, ele é exercido pelo Tribunal de Contas da União e pelos ministérios públicos, o federal e os estaduais, né? Eventualmente, Polícia Federal e Polícia Civil também podem, tanto provocados por outros órgãos ou até pelo Ministério, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e acontece às vezes, como agir de maneira autônoma, prestando alguma informação do que eles consideram ser um recebimento indevido e a gente apura no Ministério, enviando isso para o Ministério para a gente apurar a informação. Existe, sim, de maneira mais contínua, uma parceria muito intensa com a CGU, porque já tem mais de 30 sorteios, dos sorteios que a CGU faz, desde 2004 que o Bolsa Família está sendo incluído nos sorteios da CGU. Então, isso gera uma demanda, um retorno de demanda para a gente. Já foram mais de 1.800 relatórios relacionados a mais de 1.700 municípios e da apuração que a CGU faz, a partir do sorteio, ela pode ter dois resultados. Pode ser um resultado de um grupo em que ele considera que recebeu indevidamente o benefício e aí passa para a gente apurar, e um grupo de municípios que precisam, que tenham constatações que precisam de melhoria da gestão municipal, da execução da gestão do Bolsa Família, né? E aí, para isso, a gente, inclusive, tem um manual que a gente envia para o município e falando como é que ele pode melhorar a gestão do programa ali naquele ponto. Dos procedimentos que eles mandam para a gente, que são indícios de recebimento indevido, eles entram no rito normal, que é aquele de diligenciar o município de volta para saber o caso específico daquela família que está sendo tratada, o município nos responde, isso corre no processo normal que nós temos dentro da coordenação geral. E vocês lançaram um curso, EAD, para justamente de fiscalização do recebimento indevido, né? Quem é que pode participar? Como se inscrever? O curso, ele foi feito para todos os gestores municipais, né? E técnicos do Cadastro Único e do Bolsa Família, também para os nossos parceiros do Controle Social, né? Para participar, precisa ter um perfil dentro do sistema de gestão do programa Bolsa Família, conhecido como SIGPBF, quem pode dar acesso a esse sistema é o gestor municipal, depois que ele tiver acesso ao sistema, ele entra ali no www.mds.gov.br barra EAD, ele faz o login dele, que vai ser o CPF e a senha, ele entra num link específico chamado AVA, e depois ele procura o curso de fiscalização que tem lá dentro, né? Se for o primeiro acesso, ele vai criar a senha dele e vai fazer antes disso um outro cursinho que tem lá dentro do EAD, que é para ambientalização, para ele conhecer como é que aquele ambiente é de ensino à distância, e depois ele pode fazer o curso. E é a primeira vez que se trata esse tema nesse tipo de plataforma de ensino? É, apesar do tema fiscalização, ele está sempre constante nos cursos de capacitação que os gestores têm, é a primeira vez que a gente faz um EAD específico para fiscalização. E por que que resolveu-se fazer, né? Houve muitos casos de uso indevido dos benefícios? Não, na verdade a gente quer orientar melhor o objetivo do curso. É prevenir, né? É, ele dá informações básicas sobre como é feito o processo de fiscalização, apuração da fiscalização do recebimento indevido, né? Ou seja, ensina, dá materialidade para o negócio, né? O que é exatamente que a gente apura como recebimento indevido. E isso ajuda muito a gente deixar de receber denúncias que a gente chama de denúncias vazias, porque assim, a informação de, ah, tem, meu vizinho está recebendo Bolsa Família e não deveria receber. Isso informado para o gestor municipal, para a gente evitar que ele mande essa informação para a gente, para que ele entenda como é que é o procedimento de fiscalização, o que que deve ser considerado, como é que deve ser feito, para ser mandado para o Ministério. E o que se espera com o lançamento desse curso? O que a gente espera é que os gestores se sintam mais capacitados, mais entendedores do que a gente faz lá no Ministério, e melhorem a sua capacidade de, inclusive, filtrar o que deve ser procedimento de fiscalização e o que não deve, e também melhorar a sua capacidade de perceber quando há recebimento indevido do Bolsa Família, e nos informar para que a gente possa apurar, né? E quais são os tipos de punição, no caso, quando vocês detectam, que infelizmente houve esse uso indevido do benefício? Olha, a primeira coisa é a família sai do programa, né? É a primeira providência. Quando ela passa por um processo de fiscalização, ela perde o direito de participar do programa Bolsa Família. Com a apuração, se houve recebimento indevido, certamente ela vai ser apurada os valores que ela recebeu indevidamente, durante o período que ela recebeu indevidamente, e vai ser emitido para ela uma guia de recolhimento da União, GRU, para que ela devolva o valor que ela recebeu indevidamente. Isso tudo é feito dentro do rito processual administrativo, normatizado pela legislação brasileira, a família tem o direito de se defender no processo, existe esse momento em que a gente comunica à família para que ela se defenda do que aconteceu, e só depois disso é que é emitido o parecer final pelo Ministério, pela coordenação de fiscalização. Para além disso, qualquer pessoa que cometa um ato criminoso contra recebimento indevido de benefícios, ela está sujeita a penalidades previstas na legislação brasileira, inclusive penais. Então, isso não é descartado. E para aquelas famílias que devem devolver o valor financeiro e não devolvem, não pagam o valor que elas têm que pagar, elas vão ser inscritas, certamente, em cadastros de devedores, de acordo com a nossa legislação também. Então, são essas as punições previstas para essas famílias. E elas não têm nem o direito de retornar depois também, uma vez que depois ressarceu e caso entrem de novo numa situação de vulnerabilidade, precisa de novo do programa, elas têm esse direito de retornar a algum tipo de programa ou ainda não está previsto isso? Por 12 meses ela não pode retornar para o programa Bolsa Família. Tem um período. Depois que ela faz o pagamento, ela ainda aí fica 12 meses impedida de voltar para o programa. Uma coisa importante da gente lembrar também é que existe também pelo Ministério a apuração da ação indevida do gestor municipal ou do agente, do operador municipal, que pode ter colocado informação falsa ou prestado informação falsa no momento do registro, de acordo ou não, que a gente fala, associando-se ou não uma família para o recebimento indevido. E se a gente, ele também pode ser penalizado, se houver comprovação de que ele agiu dolosamente para fazer com que uma família que não deveria receber o benefício, recebesse. Ou recebesse valores diferentes daqueles que ela deveria receber. E gostaria de ressaltar mais alguma coisa neste bloco, para quem está nos assistindo. É importante fazer o EAD, a gente preparou com muito carinho o curso. Ali, muitas dúvidas podem ser sanadas a respeito de como é que é feita a fiscalização do programa Bolsa Família. E para a gestão municipal, principalmente, pedir para que ela mantenha os seus dados atualizados dentro do SIG-PBF. Isso impacta no IGD, como o Glaucio falou. E é importante para a gente também, porque é por intermédio desses contatos que a gente entra em contato com o município para pedir as informações que a gente precisa para apurar se houve ou não, indevidamente, o pagamento do benefício, o recebimento do benefício Bolsa Família. Obrigada, Luciana. Pelas explicações, nós vamos ao nosso último intervalo. Eu que agradeço. E no próximo bloco, nossos convidados responderão as perguntas enviadas pelo público. Ainda dá tempo de participar. Os telefones da NBR são 06137995859 ou 37995198. Você pode enviar perguntas para o e-mail tele.mds.gov.br ou ainda pelo Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Nós voltamos em instantes. Não saia daí! Voltamos com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje, conversando sobre as mudanças no índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família e sobre a fiscalização de recebimento indevido de benefícios. Este bloco será destinado a responder as perguntas feitas pelo público. E para esclarecer as dúvidas, convidamos Glaucio Coimbra Cardoso, coordenador substituto de apoio à gestão descentralizada da SENARC e Luciana Alves de Oliveira, coordenadora de acompanhamento e fiscalização do Bolsa Família. Obrigada novamente pela participação de vocês aqui com a gente. Prazer, não é? Bom, vamos à primeira pergunta que eu vou começar comigo mesmo. Uma dúvida que creio que grande parte da população brasileira tenha. Começando pela Luciana, o funcionário público, ele pode receber o Bolsa Família? Essa é uma dúvida importante. O funcionário público pode receber o Bolsa Família desde que a sua renda se enquadre nos critérios do recebimento do benefício. O Bolsa Família, ele tem um critério de renda para entrada e permanência no programa. Se ele estiver de acordo com isso, pode tranquilamente. Isso é uma dúvida importante porque a gente recebe muita denúncia de que o funcionário público está recebendo isso não necessariamente é impeditivo. Se a renda dele ultrapassar, aí ele não pode. Ok. Glaucio, a Caroline Augusta do município de Santar em Pará pergunta. O senhor disse que já houve outras alterações no IGD. Neste caso, não fica difícil para os municípios saberem o que está valendo? O município, para saber o que está valendo, tem que acompanhar constantemente os informes do Bolsa Família que são encaminhados para os gestores municipais, para os conselheiros também que são encaminhados e para todos aqueles que se inscrevem no site do MDS para receber os informes do Bolsa Família. Mas, além disso, nós vamos republicar, como eu já falei anteriormente, nós vamos republicar, deve ser esse mês ainda, republicar a portaria 754, onde vai constar todas as alterações. A portaria 754 é de 2010. Então, teve uma alteração em 2011, que foi a portaria 391, 319, teve uma alteração em 2015, que foi a portaria 103, 103 foi em 2014, e teve a portaria 81, que foi em 2015. Então, todas as portarias vão ser juntadas, vamos republicar a portaria 754 para que isso fique mais fácil para os municípios entenderem. Mas isso é bem tranquilo. No site do MDS também você encontra toda a legislação. Então, é pegar a 754 com as alterações e ela já vem com todas as alterações já na portaria. Ok. Luciana, Marina Carvalho, de Limeira, São Paulo, faz o seguinte questionamento. Como as gestões municipais devem encaminhar os procedimentos de fiscalização iniciados localmente? Bom, depois que ela fez a apuração local de alguma denúncia que ela tem recebido, tenha visitado a família, feito um parecer social sobre o que ela encontrou, ela deve fazer a atualização cadastral dessa família no cadastro único e encaminhar para a gente toda a documentação que ela conseguiu a respeito daquilo. Cópia dos contra-cheques, se for o caso, o parecer social, cópia do cadastro daquela família no momento que a realizou e que ela fez uma atualização cadastral, encaminhar para o Ministério, pode ser inclusive diretamente a coordenação geral de acompanhamento e fiscalização. Ok. Glaucio, temos agora uma pergunta de Paulo Gomes, do município de Caracau, Piauí. Com a nova portaria, os recursos do IGD foram ou serão reduzidos? Por que os recursos do IGD têm demorado a ser repassados? Bem, não necessariamente existe a redução dos recursos. Como o cálculo do recurso depende muito da qualidade da gestão do município, dependendo da qualidade da gestão, o município pode receber mais com as alterações. Dependendo, não do município, pode receber menos. Vai depender do cálculo que é feito. Nós tiramos a taxa de qualidade cadastral, o que fez com que o indicador mínimo, o 0,55, que é a média do IGD-M, a soma das taxas dividido por, que antigamente era dividido por 2, agora é dividido por 2 as condicionalidades. Somado com o ataque, dividido por 2, com a saída da taxa de qualidade cadastral, que era quase todos os municípios tinham 1, esse indicador do IGD-M pode ter abaixado um pouco. Mas, em compensação, o multiplicador do IGD, que é o número de cadastros atualizados, ele aumentou um pouco. Porque, como a gente pega todos os cadastros que estão na V7 agora até meio salário mínimo, muitos municípios têm o indicador aumentado por conta disso. Então, muitos municípios vão receber mais, outros menos. Com relação ao repasse de recurso, ele não é especificamente atrasado. Como ele depende de um cálculo que é feito, com a nova portaria, agora nós vamos usar no mês de cálculo, a gente vai pegar os dados do mês anterior. Isso automaticamente vai fazer com que o pagamento seja mais próximo do cálculo. Mas a defasagem de pagamento e cálculo é de aproximadamente 2 meses. Então, nós estamos em novembro, entramos em dezembro agora, né? Então, estamos calculando dezembro já, né? E já pagamos agosto. Então, o próximo mês que você paga, será setembro. Então, não existe tanta defasagem. É mais por um processo de cálculo, envio ao Fundo Nacional de Ciência Social para o pagamento, para que ele repasse aos fundos municipais e aos fundos estaduais, para que eles possam receber o recurso. Ok. Rondonópolis, Mato Grosso, Sibeli Souza. Além de ter que devolver valor à família que tiver recebido indevidamente benefícios do Bolsa Família, pode receber outras sanções? É o MDS quem as aplica? A Luciana. Conforme eu falei anteriormente, qualquer pessoa que receba indevidamente recursos da União, elas podem, sob as penas da lei, terem outros tipos de punição. Não é o MDS exatamente quem faz, né? Com relação às famílias que devem o programa, né? Devem o valor recebido, foi apurado, foi indevidamente. Ela tem que ressarcir esse valor. A gente emite a GRU para essa família pagar. Se ela não paga, a gente pode fazer a inscrição, providencial inscrição das famílias nos cadastros de devedores. E aí, assim, é o MDS, né? Para além disso, o MDS pode, inclusive, quando ele verifica que há fraude, por exemplo, de documentação, encaminhar isso para a Polícia Federal, para ser apurado aquela documentação falsa apresentada. E outras previstas na legislação brasileira. E a Sibeli ainda questiona, e no caso dos agentes públicos, né? Dos trabalhadores das prefeituras, também como que são essas sanções? Para o agente público pode ser um pouco mais grave, né? Porque, assim, além dele sofrer as penalidades da legislação brasileira aplicadas para a função que ele estava exercendo, com relação ao ressarcimento que ele tem que fazer o programa, isso ele vai de duas vezes o valor que foi pago indevidamente até quatro vezes o valor que foi pago indevidamente para aquela família, né? Então, você vê, muito rapidamente, se uma família recebeu mil reais de valor indevido, a punição para o gestor municipal pode ser ter que devolver para a União até quatro mil reais daquele valor, né? Que foi indevido. Então, tem uma punição um pouco mais severa para o agente... Mais rigorosa, né? Mais rigorosa para o agente que deu o caos ou participou desse recebimento indevido. Ok. Glaucio Robson Santos, do município de Encanto, Roraima. O trabalho na... Ele trabalha, né, no caso, na gestão do Bolsa Família, mas não tem o acesso aos SIGPBF, né? Como faço para conseguir esse perfil e poder acessar os cursos do portal EAD? Bem, se ele trabalha na gestão do programa Bolsa Família, ele deve procurar a gestora municipal do programa e lá ela vai fazer o cadastro dele. Dependendo do perfil de acesso dele, ele vai ter o acesso que a gestora vai dar para ele, né? Se ele for fazer acompanhamento... Se, por exemplo, o trabalho dele é fazer acompanhamento de condicionalidades, ele vai ter lá um perfil de acompanhamento. Se ele for um processo só de consulta, ele vai poder só consultar o SIGPBF. Vai depender do perfil que a gestora acha que ele tem que ter. Assim como os controles sociais também podem ter esse acesso. Conselhos Municipais de Ciência Social, tanto com as gestões de controle social. Ele tendo esse acesso, ele vai entrar no site do MDS e lá se cadastrar. Automaticamente ele vai ter acesso aos tutoriais que estão naquele perfil. No caso do tutorial do IGD, é aberto a todo mundo. Qualquer um pode fazer. No caso da fiscalização, como a Luciana já falou, aí tem que entrar no site, no AVA, para poder ter acesso a esse tutorial. E lá também encontra outros tutoriais, né? De condicionalidades, de vários outros assuntos que são importantes para que o gestor, não só o técnico, como o gestor também faça, para poder ter uma visão geral de como fazer melhor a gestão do programa Bolsa Família em todas as suas áreas. Ok. Pedro Afonso, do município de Contagem, Minas Gerais. Vou perguntar para a Luciana. Quantos técnicos por município vão poder participar do curso de EAD da fiscalização? Todos os técnicos do município podem participar do curso EAD de fiscalização. Para isso, ele precisa ter o perfil que o Glaucio explicou aqui, né? Precisa ter um perfil dentro do SIGPBF para poder participar, porque o curso de fiscalização não é aberto para todas as pessoas. É só para gestores e técnicos do Cadastro Único e do Bolsa Família e para Conselho Social também, Controle Social do município. Júlia Rodrigues, de Barreiras, Bahia. Não conseguimos localizar algumas famílias e não sabemos se elas estão informadas que precisam procurar a Prefeitura para atualizar o cadastro. O que devemos fazer? Glaucio. Isso aí até a Luciana pode até me auxiliar nisso aí, né? Que é o dela também. Da área dela. A atualização do cadastro faz parte dos dois processos, né? Mas se ela não tem acesso ao... Ela tem que saber, primeiro, procurar um CRAS, CREAS, ou a própria Bolsa Família no município, para verificar onde é que é feita a atualização cadastral. Sem isso, porque como ele é feito localmente, a família tem que ir até lá com os dados necessários de identidade e os dados que ela acha que é necessário para falar, seja o dono de cimento da criança, tudo, para atualizar todos os dados da família e assim ou voltar a receber o programa, ou continuar a receber o programa, ou se descadastrar do programa se ela sair do perfil do programa. Então, a atualização cadastral é muito importante, não só para receber recursos do GDM, mas para todo o processo de gestão. Como a Luciana falou no bloco anterior, inclusive, o processo de fiscalização é feito com esses dados também, porque lá estão os dados atualizados do gestor, então a gente entra em contato com o gestor para fazer isso. E são lá que a gente utiliza os dados também para mandar informações, que é a quantidade de como é que está o acompanhamento da educação, da saúde, da própria gestão do município. Então, lá a gente pega todo o cadastro que tem ali para mandar as informações do SIGPBF que são atualizados. E a família indo nos gestores e atualizando os dados, isso é muito importante para o programa, como um todo, como um todo o programa. Ivan Alves, de Natal, Rio Grande do Norte. As atividades do gestor municipal ou estadual devem ser planejadas de maneira integrada e articulada com as áreas de educação, assistência social e saúde? Luciana? Sempre articuladas com essas três áreas, né? Especialmente para o acompanhamento das condicionalidades, tanto de saúde quanto educação, é impossível que o gestor municipal designado para o programa Bolsa Família faça isso, ou de maneira eficiente se ele não tivesse a integração entre as três áreas, né? A gente orienta que sejam sempre feitos em conjunto, sim. Rodrigo Monteiro, de São Luís, Maranhão. Esse cofinanciamento proporciona recursos que são incorporados como receita própria no orçamento de estados e municípios? Glaucio? Sim. Toda vez que o IGDM é repassado, o município automaticamente incorpora isso, de preferência que o município crie uma ação orçamentária própria para a gestão desse programa, do programa Bolsa Família e Cadastro Único. Então ele pega o recurso, incorpora o orçamento do município, de preferência, a gente até aconselha que seja feito isso, para a melhor gestão desse recurso, e aí incorpora esse recurso ao orçamento para poder utilizá-lo da forma que a lei permite. Assim como a gente costuma falar sempre, o recurso do IGDM não é um recurso de utilização de forma livre, tem que seguir todas as normas, lei 4.320, lei 8.666, todas as normas de licitação, contratos, que o sistema federal tem. Então o IGD, assim como todos os outros recursos federais, devem incluir orçamento. Aproveitando, só para cumprimentar a pergunta anterior que foi feita com relação à intersetorialidade, é muito importante esse fato da intersetorialidade, das ações de serem intersetoriais, educação, saúde e assistência, por conta de todo o processo. Por exemplo, a educação tem os não localizados. Muitas vezes, os não localizados de educação, eles estão sendo acompanhados no posto de saúde. Então essa interação entre saúde, educação e assistência, você pode localizar famílias que estejam perdidas nesse processo, ou que fizeram mudanças pequenas dentro do próprio município, e que você pode encontrá-las. Então essa interação entre essas áreas, educação, saúde e assistência, é fundamental para a boa gestão do Programa Bolsa Família. Bom, nosso tempo se encerrou. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto